Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração do centro especializado no atendimento de dependentes de drogas no Distrito Federal. Também serão apresentadas uma unidade de acolhimento do SUS, um centro de referência para a população em situação de rua e uma unidade móvel para combater o tráfico de drogas na região. Acompanhe. O possível vencer do governo federal. Inicialmente ouviremos as palavras do administrador de Itaguatinga, Carlos Jales. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso governador Agnello Quelloz, a nossa ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffman, o nosso deputado vice-presidente da Câmara Legislativa, H.C. Almaia, o nosso secretário da Casa Civil, Svazenberg Barbosa, o nosso secretário de Saúde, Rafael Barbosa, o nosso secretário da Sejus, Alírio Neto, o nosso secretário da Sedeste, Daniel Seidel, Dr. Augusto César, diretor de Saúde da Secretaria de Saúde e Márcio Gil Guimarães, subsecretário de Políticas sobre Drogas da Sejus. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao governador Agnello e todos os presentes aqui neste momento ímpar. O governador Agnello demonstra neste ato as prioridades do seu governo instalando estas unidades aqui em Itaguatinga e, paralelamente, também investe em diversas ações que oferecem caminhos que possam evitar a instalação de um quadro clínico de dependência química e caos social. Vale ressaltar que isso é algo que nunca foi feito antes e que se priorizou nessa gestão. Ações do programa de governo, como Ação pela Vida e Viver Sem Drogas, comandadas pessoalmente pelo nosso governador, mostram resultados positivos para que possamos ter sucesso cada vez maior no combate às drogas, resolvendo um problema social em nossa região. Itaguatinga ganha uma importante ferramenta de trabalho, totalmente desenvolvida, para ajudar dependentes químicos. Esses pacientes precisam e merecem um trabalho diferenciado, de qualidade e que possa ser aplicado por profissionais tão dedicados e empenhados em conquistar resultados positivos para cada um dos casos aqui tratados. O trabalho realizado nessas unidades será de inequívoca relevância para a reinserção do dependente na sociedade, porque trabalhará com uma estrutura física e uma equipe multiprofissional voltada a acolhê-lo juntamente com a família. O objetivo é a construção de um projeto de recuperação para cada paciente, com terapias que envolvem tanto o beneficiado como a sua família. Vale destacar que, para nós cristãos, todo e qualquer trabalho que envolva a recuperação dos nossos irmãos e a reinserção na sociedade precisa, de fato, envolver a família, pois esta é um principal esteio do ser humano e, quando já se encontra, desagregada. O sucesso na recuperação do dependente é bastante difícil. Desejo que esse espaço possa ser o ombro amigo de todos que precisam. Encerro meu agradecimento, dizendo a todos os presentes, principalmente ao nosso governador, que o maior do que esta obra é a nossa vontade de continuar fazendo um trabalho acolhedor e resolvendo as dificuldades que encontramos nessa caminhada. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras da senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffman. Bom dia. Quero saudar aqui o governador Agnello Queiroz, nosso companheiro de caminhada em vários projetos, especialmente esse de combate às drogas e ao crack, ao Carlos Jales, administrador de Itaguatinga, ao Sanderberg Barbosa, nosso secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, aos secretários de governo do Distrito Federal aqui presentes, a Cristina Villanova, representando aqui o ministro da Justiça, a Adriana Coser, representando o ministro da Saúde, os parlamentares aqui presentes, presidente da Assembleia Legislativa aqui do Distrito Federal, da Câmara dos Deputados, profissionais da imprensa. O uso do crack é uma realidade que atinge milhares de brasileiros em todo o país. O crack destrói as famílias e destrói as pessoas. Este é um problema de todos nós, que temos que enfrentar juntos com a sociedade. É um desafio que nós temos que vencer. E nós só vamos vencer se todos estivermos juntos, governo e sociedade. Foi em dezembro de 2011, governador, com a sua presença, que a presidenta Dilma lançou o programa Crack é Possível Vencer. Como a presidenta falou na ocasião, vencer esse desafio é possível sim, se nós nos organizarmos, se trabalharmos todos de forma integrada e coordenada. E é isso que nós estamos fazendo com a estruturação de uma política de enfrentamento das drogas no Brasil. O programa Crack é Possível Vencer estabeleceu uma política que combina três grandes linhas, três grandes eixos de atuação. A prevenção do uso, o cuidado integral aos usuários e às suas famílias e a repressão ao tráfico. Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais dialogam entre eles e com a sociedade dentro dessas três esferas. E é isso que está dando força à estruturação do programa. São seis ministérios trabalhando juntos. Além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o programa envolve os ministérios da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e da Educação. O investimento total de recursos do governo federal no programa será de 4 bilhões de reais até 2014. Nós já aplicamos, já destinamos aos municípios e aos governos em programas de saúde, segurança e prevenção mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano de 2012 e nesse início de 2013. Além das ações de prevenção ao consumo, temos as ações de cuidado. Nós precisamos proporcionar assistência e afeto para aqueles que, de alguma forma, já foram atingidos pela droga. O poder público, representados pelos governos federal, estadual e municipal, deve se esforçar no sentido de ofertar uma rede de atendimento e cuidado aos dependentes e seus familiares, de modo a identificar e tratar os casos de forma preventiva, oferecendo apoio necessário às famílias. É esse o desafio que o programa CRAC pretende enfrentar, estruturando redes de atenção e cuidado que sejam permanentes nas estruturas dos serviços públicos de saúde e de assistência social, como os CAPs 24 horas, os leitos hospitalares em enfermarias especializadas, os consultórios de rua, as unidades de acolhimento. E, em parceria com a sociedade organizada, temos as comunidades terapêuticas, que desempenham um papel importante na recuperação e na abstinência de dependentes químicos. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça divulgou, no final de 2012, um edital de chamamento público para a contratação de 10 mil vagas para atendimentos em comunidades terapêuticas. Já estão inscritas 477 comunidades. Destas, oito são aqui do Distrito Federal. Uma vez aprovadas pela análise criteriosa da Senad, essas comunidades passarão a ofertar mais de 300 vagas adicionais para o Distrito Federal. Existe uma relação estreita no mundo inteiro entre as drogas, a criminalidade e a violência. No Brasil, o governo federal assumiu o compromisso de combater, de forma rigorosa, o crime organizado. Nós contamos com o Plano Estratégico de Fronteiras, que reprime o tráfico nas regiões de fronteira, nas zonas urbanas de maior vulnerabilidade. O plano está sendo executado por meio de duas grandes operações conjuntas, a Operação Ágata e a Operação Sentinela. Na Operação Ágata, que já está em sua sétima edição, as Forças Armadas atuam em coordenação com outros órgãos federais e estaduais. A Operação Sentinela, por outro lado, reúne a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e também a Força Nacional de Segurança. As duas operações trazem às regiões de fronteira e às áreas urbanas mais vulneráveis uma presença sólida do governo federal. Isso é fundamental para combatermos o contrabando, o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Os resultados alcançados já são significativos. O balanço da Operação Ágata até agora é de apreensão de mais de 11 mil quilos de drogas, de cerca de 20 mil quilos de explosivos e de mais de 100 armas, entre várias outras ações de repressão ao crime organizado. A base móvel que entregamos hoje ao Distrito Federal, as bases ao Distrito Federal, ao Rio de Janeiro e São Paulo, fazem parte desta ação organizada e coordenada de combater o tráfico de drogas e de crack, junto com os estados e municípios. Nossa meta para 2012 era implantar o programa Crack é Possível Vencer em 11 estados e suas capitais. Nós superamos a meta e chegamos a 14 estados e suas capitais. Hoje, já aderiram ao programa, além do Distrito Federal, 17 estados e 29 municípios com mais de 200 mil habitantes. A presidenta definiu o Crack é Possível Vencer como um compromisso de atuação conjunta. Mais do que um programa, o que nós temos é um verdadeiro pacto entre os poderes públicos, a união dos estados e dos municípios. E um pacto com a sociedade, com todas as brasileiras e os brasileiros que querem alcançar uma vitória duradoura sobre drogas. É um pacto que está sendo construído e implantado e que reverterá em uma política pública consistente e duradoura. Estamos trabalhando para a contínua expansão da rede de enfrentamento ao Crack no Brasil. Para 2013, assumimos o desafio de levar Crack é Possível Vencer a todos os estados e a todos os 136 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes. Para tornar isso possível, criamos um programa especial dentro do Sistema de Informação e Monitoramento da Presidência da República. Este programa auxilia estados e municípios na construção de seus planos para adesão ao programa. Os estados e municípios candidatos à adesão constituem cada um, seus comitês gestores, instâncias de governança compartilhada que asseguram articulação entre diferentes ações de enfrentamento ao Crack. A chave do programa é justamente a articulação, coordenação entre as ações de prevenção, de cuidado e de repressão. O Distrito Federal aderiu ao programa em dezembro de 2012. Fico muito feliz de constatar que dos serviços à população que foram pactuados com o Distrito Federal, diversos já estão em pleno funcionamento. Já estão sendo utilizados aqui no DF, três consultórios de rua, seis equipes de abordagem social, dois centros de atenção psicossocial de álcool e drogas 24 horas, 21 leitos de enfermarias especializadas, um centro de referência especializada para a população de rua e 700 vagas em acolhimento da assistência social. Vários outros serviços foram oferecidos e já se encontram em fase de implantação. As pactuações com o Distrito Federal vão disponibilizar ao governo do Distrito Federal 42 milhões de reais em verbas da União. No âmbito da prevenção, nós temos a meta de capacitar mais de 3.600 profissionais, lideranças religiosas e comunitárias, para atuar no programa. Já capacitamos em todo o Brasil, por educação presencial, através dos 48 centros regionais de referência implantados, ou por educação à distância, 162 mil pessoas, profissionais da área de saúde, de segurança, de educação, da área de justiça e também lideranças comunitárias. Nesta cerimônia de hoje, é muito gratificante poder participar da inauguração de mais um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, infanto-juvenil, 24 horas para o Distrito Federal. De mais de um centro de referência especializada para a população de situação de rua e de uma unidade de acolhimento de um total das cinco que foram pactuadas com o DF. Os dependentes, as famílias, as mães, terão a quem recorrer quando precisarem. Além disso, estamos fazendo a entrega hoje no Distrito Federal de uma base móvel. A base móvel que é oferecida aos municípios e estados dentro do eixo de segurança e repressão ao tráfico, o eixo autoridade, é integrada por um micro-ônibus equipado com câmaras e computadores, duas viaturas, duas motos e 200 armas de menor potencial ofensivo. O DF vai receber da União, proximamente, mais duas bases móveis iguais a essa que entregamos hoje para o policiamento comunitário e a investigação de área de tráficos. O custo de cada base móvel é de R$ 1,8 milhão e R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão e R$ 1 milhão e R$ 1 milhão. E sei que, em conjunto com a Polícia do Distrito Federal, militar e civil, vai ser fundamental e muito útil para fazermos o enfrentamento ao tráfico de drogas. E, nesse exato momento, estão sendo entregues no Rio de Janeiro as cinco bases móveis que foram compromissadas com o Estado do Rio. E o ministro José Eduardo Cardoso está fazendo a entrega em São Paulo de cinco das onze bases móveis que foram oferecidas àquela cidade pelo programa Crack É Possível Vencer. Fico muito feliz de anunciar a vocês que, nas cerimônias que estão acontecendo agora no Rio e em São Paulo, mais nove municípios do Rio e quinze municípios paulistas estão assinando os termos de adesão ao programa. Nossa meta é continuar trabalhando na ampliação do Crack É Possível Vencer a um número cada vez maior de municípios e na contínua melhoria dos serviços oferecidos. Até o final de 2014, as redes de assistência aos usuários e de prevenção e de repressão ao tráfico continuarão ser fortalecidas e aperfeiçoadas em direção a uma integração cada vez mais estreita. Alcançaremos com isso, com o trabalho coordenado, com os esforços somados de estados e municípios e com a ajuda de todos. No Brasil, a sociedade civil, os municípios, os estados e a União estão caminhando juntos para vencer o desafio do Crack. Porque é possível vencer. É possível vencer a droga, a violência e o crime organizado. E é possível recuperar as vítimas, devolvê-las ao trabalho, ao estudo, à vida em família. Conseguiremos isso com o compromisso de cada um de nós e com o esforço conjunto de todos. Quero felicitar a todos e a todas que estão aqui presentes pelo trabalho que estão realizando nas diversas áreas que atuam. Em especial, ao governo do Distrito Federal, que tem avançado muito nessa área pelo trabalho que já desenvolvia. Aperfeiçoando e ampliando cada vez mais o alcance do programa. Porque nós queremos superar de vez esse desafio. Acreditamos. Crack é possível vencer. Muito obrigada. Senhoras e senhores, as palavras do senhor governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar minha querida ministra, chefe da Casa Civil, Grace Hoffman, nossa companheira. Agradecer muito a presença da nossa ministra aqui. É uma honra. Nossa ministra tem sido uma parceira fortíssima do nosso governo em várias ações que ela coordena do governo federal. Especialmente hoje aqui no programa, nesse programa de combate ao crack e outras drogas. Tem uma ação muito competente, muito dedicada de coordenar tantos ministérios e tantas ações para que o resultado final seja, de fato, o avanço da nossa luta contra o crack e outras drogas. Então, quero parabenizar a nossa querida ministra e agradecer, neste momento, que nós temos que agradecer, ministra, porque a nossa presidenta Dilma tem sido uma parceira espetacular do governo do Distrito Federal em todas as áreas, nos ajudado, barbaridade e é pouco agradecer a nossa presidenta Dilma, porque na história não teve, nem meu querido amigo, irmão, nosso Lula, ele não tinha aqui uma pessoa no governo do Distrito Federal sintonizado para poder ajudar mais o Distrito Federal ou fazer a política federal como estava sendo feito em vários estados. Mas a presidenta Dilma, na história, é quem mais tem passado o recurso, num período, para o governo do Distrito Federal, na história do Distrito Federal, na história. A gente tem sido uma parceira em todas as ações. Antes de ontem mesmo, tive, num dia só, a agenda com três ministros e três parcerias em três áreas importantíssimas, e isso ocorre diariamente, e a nossa cidade, a nossa população aqui tem tido vitórias importantes, com uma ação integrada, articulada, com políticas afinadas, como no caso aqui, o nosso caso aqui de combate às drogas e ao IOCRAC. Nosso companheiro secretário da Casa Civil, o BEJ, que coordenou todas as ações também, junto com nossas secretarias. O nosso comitê também é um comitê com várias secretarias e que trabalha sintonizado com o governo federal, exatamente na aplicação da política, o secretário de Saúde, o Rafael Barbosa, que hoje estamos dando um passo importante nessa inauguração do CAPS aqui, a Dê. Nosso companheiro secretário de Justiça, Alírio Neto, que também faz esse trabalho específico na Secretaria de Justiça e coordena essas atividades junto com as outras secretarias e, especialmente, um trabalho de prevenção espetacular que temos feito. O secretário Daniel Seido, da Desenvolvimento Social, também parte integrante e fundamental dessa integração. O nosso administrador Carlos Jales, aqui de Itaguatinga, que é a cidade, pela posição estratégica, não só para os moradores, mas para a região. Então, essas estruturas aqui implantadas ajudará a nossa região toda aqui, envolvendo uma região muito grande, que ainda terão equipamentos como esse, o próprio CAPS, lá em Ceilândia, que está já em curso, já em construção. O administrador do Guará, o Carlos Nogueira, subsecretário de Política sobre Drogas da Secretaria de Justiça, o Mário Gil, diretor de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, Augusto César, nosso companheiro, colega, subsecretário de Segurança da Secretaria de Segurança Pública, Cirlândio, coronel Cirlândio, representante do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a Cristina Vila Nova, representante do nosso ministro da Justiça, coordenador-geral de Saúde de Itaguatinga, Otávio Augusto Rodrigues, doutor Otávio é o nosso coordenador e é mais um equipamento importante aqui, não é, Otávio, para a nossa saúde pública de Itaguatinga. representante do Ministério do Desenvolvimento Social, a Ieda Rabelo Nasser, representando aqui a nossa querida ministra, parceira importante que tem nos acompanhado em toda a evolução, a ministra Tereza Campelo. Cumprimentar o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, a Adriana, representando aqui o ministro Padilha, que também tem sido um grande parceiro, não só nessa atividade específica do combate às drogas, mas também na saúde pública, o deputado federal Policarpo, grande parceiro, tem ajudado muito o Distrito Federal, o presidente do PTC Ceilândia, o bispo Franklin, coordenador da Unidade de Acolhimento do CAPS, AD de Itaguatinga, Renata Costa Oliveira, gerente do CAPS, AD de Itaguatinga, Denise Santos, o Santoro, perdão. E também cumprimentar a psicóloga do setor psicossocial da Defensoria Pública, a Sirlane Brandão, coordenador do Regional do Ensino de Itaguatinga, o professor Antônio, representante do Movimento Habitacional da Moradia dos Portadores de Eficiência, o Cirlei Campos, nosso companheiro Cirlei, coordenador regional de ensino do Gamas, o Antônio, cumprimentar também o representante do Conselho Regional de Odontologia do UDF, Mário Genaro, Borges, o Bizerra do DETRAN, cumprimentar aqui todos os colegas da área de saúde que estão aqui, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Justiça, da Secretaria de Desenvolvimento Social, representando aqui todos os servidores do Distrito Federal, já que temos nessa área uma integração e um comitê com 15 secretarias. Então, em nome dessas três secretarias, eu cumprimento todos. E também os jornalistas aqui presentes. E dizer da satisfação muito grande de inaugurar, e essa, ao lado da nossa querida ministra aqui, Cleise Hoffmann, e de todos vocês, este Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga. Esse aqui é um centro infantil-juvenil, que representa uma unidade muito importante para melhorar o atendimento nessa faixa. É o primeiro centro, querida ministra, infantil do Distrito Federal, esse centro. Então, é um passo importantíssimo que estamos dando nesse esforço de combate ao crack e outras drogas, dentro do programa que estamos fazendo junto com o governo federal. Também estamos inaugurando uma unidade de acolhimento, aquela casinha que vocês estão vendo ali, que era muito importante essa unidade de acolhimento. É uma ação muito importante para dar continuidade e ajudar na reintegração dos pacientes. É um investimento de 1,2 milhão de reais. também nós estamos hoje aqui inaugurando mais uma unidade, é o Centro POP, que é o centro de referência especializado para a população em situação de rua, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Igualmente, tenho a satisfação de receber aqui, em nome da população do Distrito Federal, recebendo aqui do governo federal a primeira base móvel de vídeo de monitoramento para o Distrito Federal. Do programa crack, é possível vencer. O que nós visitamos agora com a nossa ministra, é uma unidade espetacular, com alta tecnologia, e que vai auxiliar muito a ação da nossa segurança nessa área. E a grande satisfação é que ele foi confeccionado e produzido aqui mesmo no Distrito Federal, mostrando que temos bastante tecnologia aqui no Distrito Federal. Então, eu quero agradecer muito a nossa ministra, em nome, claro, agradecendo a ministra Gleice Hoffmann, eu agradeço o Eduardo Cardoso, o ministro Padilha, todos os ministros e a nossa presidenta Dilma, por essa conquista e essa ferramenta também importante nessa ação integrada, que vai desde a parte da prevenção, do tratamento, da repressão ao tráfico, enfim. São ações integradas, fundamentais, para ter sucesso na nossa política. Essa base móvel aqui é um ônibus equipado, com 20 câmaras e computadores, e será utilizada em ações de observação e investigação na área de tráfico de drogas aqui no Distrito Federal. A entrega dessa unidade móvel é fruto de uma parceria, como falei, com o governo federal, com essa articulação aqui da Casa Civil da Presidência da República, com a Casa Civil aqui do Distrito Federal, coordenando as nossas ações do nosso programa de combate ao crack e outras drogas. Esse CAPS, AD infantil de Itaguatinga, vai acolher os usuários de crack e outras drogas para o tratamento de abstinência leves em nível ambulatorial, para desintoxicação ambulatorial de quadros leves e sem agravos clínicos, que demanda ação contínua, uma ação médica contínua. O centro atenderá crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 18 anos e usuários de qualquer tipo de bebida alcoólica e ou drogas ilícitas. Para isso, serão disponibilizadas quatro salas para oficinas, que vocês vão conhecer, oficinas motivacional, prevenção de recaída, plano terapêutico e grupo multifamiliar. São oito enfermarias, quatro femininas e quatro masculinas. Quatro consultórios clínicos, uma farmácia, um jardim interno e uma cozinha industrial, que também servirão para o uso terapêutico. Já a equipe de profissionais que atenderá na unidade é especializada nesse tipo de serviço e composta por dois clínicos, um psiquiatra, seis psicólogos, quatro terapeutas ocupacionais, dois assistentes sociais, dois farmacêuticos, 10 enfermeiros e 17 técnicos em enfermagem. A inauguração do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, Infanto Juvenil de Itaguatinga, é de fundamental importância para a política de combate às drogas implantadas aqui no governo do Distrito Federal, em parceria com o governo federal. Este modelo de unidade de atendimento é a porta de entrada para o tratamento de dependência química e reinserção na sociedade. Em muitas situações, são nessas unidades que o usuário tem um contato pela primeira vez com as regras de civilidade. Deste modo, o nosso atendimento oferecerá oportunidade para que esses jovens se integrem socialmente. Por isso, um dos focos do tratamento será a reconstrução da instituição família para que o adolescente tenha em casa aquilo que busca nas ruas. É importante informar aqui que o atendimento do local funcionará 24 horas como um serviço aberto, independente de encaminhamento e a permanência do paciente que tem a indicação de desintoxicação leve será de até 14 dias, podendo ser renovado. Destaco que esse novo CAPS, ADI, conta também com unidade de acolhimento. Essa é uma novidade importante, composta de estrutura que lembra uma casa, onde os pacientes terão à sua disposição 10 leitos e uma equipe composta por 4 técnicos de enfermagem, por turno, assistentes sociais e enfermeiros. O nosso propósito com esse novo local de acolhimento é garantir o abrigo voluntário e oferecer cuidados contínuos para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e proteção. A ideia é que o paciente permaneça em tratamento enquanto, no mesmo período, se processe a sua reintegração à sociedade, participação em cursos de aperfeiçoamento e retorno aos estudos. Outro fato a ser comemorado na data de hoje é que aqui também estamos inaugurando em Itaguatinga, nesse mesmo local, mais um centro especializado para a população em situação de rua, que é o Centro POP. O Centro POP, que se une às estruturas do CAPES e da unidade de acolhimento, tem como objetivo ampliar a assistência a esses pacientes, a esses moradores de rua, a população de rua. Oferecer atividades educativas voltadas para o fortalecimento comunitário e a sociabilidade, possibilitar novos projetos de vida. Este será o segundo centro desse porte no Distrito Federal, já que inauguramos um lá no plano piloto. Nele, será oferecido uma série de serviços voltados para as pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e sobrevivência, local para a guarda de pertences, de higiene pessoal, lavagem de roupa e higiene, etc. Vale destacar que o Centro POP de Itaguatinga faz parte do plano Déficit em Miséria e da política do GDF para a população em situação de rua, que é mais uma parceria também com o governo federal, que estamos trabalhando juntos com essa mesma política, com a política nacional para a população em situação de rua. então, destaco que foi em abril deste ano que eu assinei o termo de adesão do GDF a essa política nacional e com essa adesão o DF passou a ser a primeira unidade da federação a se comprometer com a política nacional de população em situação de rua que tem por objetivo assegurar o acesso ao serviço de assistência social, segurança, alimentar, saúde, educação, habitação, segurança, cultura, a defensoria pública, trabalho e geração de renda e outras ações garantidoras desses direitos. É mais outra política que temos feito e trabalhado com a ministra Maria do Rosário e com grande sucesso também nessa parceria com o governo federal. Mais uma vez. Então, eu quero finalizar dizendo que a nossa política fica fortalecida, ministra Gleice, com essas inaugurações, com equipamentos como esse e, sobretudo, com uma política integrada, única, que nós estamos fazendo com o governo federal nesse enfrentamento do CRAC. E, com a nossa adesão e a nossa política à política do CRAC, é possível vencer. Porque, só mesmo com a ação integrada, uma colaboração forte do governo federal com os mesmos estaduais e municipais, com a sociedade civil, a mobilização das áreas todas que trabalham com essa área da sociedade civil, que é uma mobilização grande de lideranças comunitárias, de lideranças religiosas, que têm trabalhos importantes nessa área, é só com a união da sociedade que podemos enfrentar. Fazer um trabalho de prevenção forte, como nós estamos fazendo, né, Lerio? Porque, de muitas palestras, escolas, materiais, divulgação, estamos dando uma atenção muito forte, já estamos em várias etapas de publicidade, que envolve tanta família, a sociedade, tantas etapas que estamos trabalhando. A parte, avançamos bastante no tratamento, disponibilizando leite para a saúde, as comunidades terapêuticas, os CAPS, esse é o terceiro que estamos inaugurando, são cinco no nosso plano, com o governo federal, rapidamente vamos inaugurar o da Ceilândia, que já está em construção, e também da Asa Norte, portanto, nós estamos avançando nesse aspecto, porque aqui a porta de entrada é importante para ter o tratamento e os leitos também, que nós ampliamos, os leitos tanto na rede pública quanto nas comunidades terapêuticas. E o combate implacável ao tráfico, que o que a polícia do Distrito Federal, de forma competente, usando a inteligência, apreendeu de drogas, nesse período último aqui, foi recorde, justamente, por uma ação muito forte da nossa polícia, da nossa segurança pública, e prendendo também uma quantidade grande de traficantes aqui no Distrito Federal. Então, essa ação integrada que envolve o nosso comitê com resultados concretos, e aí a nossa Casa Civil tem coordenado essa ação com todas as secretarias para produzir esses resultados e cumprir todas as metas que nós temos com a nossa adesão ao Plano Nacional, ao programa CRAC É Possível Vencer. é que nós estamos avançando também aqui no Distrito Federal, assim como no resto do Brasil. Por isso, quero dar um abraço a todos vocês, agradecer muito a participação dos nossos servidores. Nós tomamos uma atitude aqui, ministro, nós contratamos 500 pessoas, 500 servidores para o enfrentamento dessa questão do CRAC e outras drogas. essa é uma atitude que mostra a decisão política. E essa é uma atitude que mostra a decisão política, porque é fácil dizer, é prioridade, estamos dando atenção, mas, concretamente, não tem gente para fazer o trabalho concreto. Então, nas diversas áreas da ciência social, da segurança pública, da saúde, da Secretaria de Justiça, e nós fizemos uma contratação grande nesse sentido. Então, quero agradecer muito aos trabalhadores, aos servidores, que são servidores muito empenhados, muito dedicados nessa luta, porque essa luta não é só a parte técnica, ela tem muito esse acolhimento, o carinho, o amor, a dedicação, a abordagem adequada. Então, exige muito mais do que o trabalho rotineiro. Então, quero aproveitar para agradecer a todos os nossos servidores que estão envolvidos nessa batalha e nós, com esses equipamentos, nós estaremos com mais força para vencer essa luta, porque é possível vencer, sim, e nós vamos vencer. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Neste momento, a ministra de Estado chefe da Casa Civil, Glaze Hoffman, entregará ao governador Agnello Queiroz a chave da unidade móvel de vídeo monitoramento, simbolizando também a entrega de seis motos e um automóvel Ford Fiesta como parte do programa Crack é Possível Vencer. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.